O Brasil está saindo da recessão e a caminho de um crescimento sólido com os resultados das recentes reformas estruturais do governo. É o que diz o relatório de 2018 sobre o Brasil da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O documento sugere a adoção de esforços adicionais para controlar os gastos públicos, ampliar o comércio internacional e o investimento e também focar nos programas sociais como o Bolsa Família. O relatório ainda afirma que o aprofundamento das reformas para fortalecer as instituições, melhorar o clima de negócios e colher os benefícios de uma maior integração à economia global pode levar o PIB em pelo menos 20% ao longo de 15 anos. O documento foi apresentado em Brasília. O evento no Banco Central teve a participação de ministros da área econômica. Vamos ver como foi. Eu estou muito satisfeito de termos hoje aqui no Banco Central essa cerimônia de lançamento do relatório econômico da OCDE de 2018 sobre a economia brasileira. Esse é um trabalho detalhado, que eu recomendo que todo mundo leia, que traz o ponto de vista de um observador externo qualificado a respeito da situação e das perspectivas da economia brasileira. Não quero antecipar, mas já venho dizer que as mensagens básicas desse relatório estão em consoância com o que o Banco Central, o governo brasileiro, de forma geral, tem buscado transmitir ao público. Por exemplo, que a continuidade dos ajustes de reformas vai ajudar a promover o crescimento econômico. Vocês vão ver que no relatório da OCDE tem, inclusive, estimativas numéricas de como as reformas podem fazer o nosso crescimento crescer e até subir bastante em termos do PIB. Isso eu vou deixar os nossos colegas da OCDE falar. Também enfatiza o investimento, como fazer o investimento crescer e como promover a produtividade. São questões que o governo tem trabalhado com bastante afinco. O relatório também ressalta benefícios que resultariam de uma maior integração da nossa economia, tanto no âmbito regional quanto global, o que está alinhado com a iniciativa tomada pelo governo brasileiro de aderir à organização. Nossa renda per capita é bem inferior à média dos países membros da OCDE, mas os ajustes e reformas que o atual governo vem promovendo visam colocar o país em um caminho que permita reduzir esse distanciamento. As iniciativas tomadas pelo nosso governo de aproximar os padrões do mercado brasileiro aos da OCDE são de grande relevância para alcançarmos esse objetivo. A OCDE oferece um excelente paradigma para o qual convergir quando se busca o alinhamento às melhores práticas mundiais e a convergência do Brasil às práticas de regras consolidadas pela OCDE é uma decisão de governo e já foi iniciada. Tal decisão busca uma elevação da produtividade da economia brasileira, que esperamos representar um incremento no crescimento econômico nacional. Quero dar exemplos onde o Brasil já está no processo de ações de convergência. Por exemplo, em 2017, o Banco Central Brasil apresentou ao OCDE o compromisso de adesão a dois dos seus instrumentos basilares, o Código de Liberação de Monumentos Capitais e o Código de Liberação de Operações Correntes Intangíveis. São iniciativas e o Brasil tem várias iniciativas que já fazem parte. O relatório da OCDE vai em linha com os princípios que o governo, com os ajustes e reformas têm feito. Falamos das iniciativas que já foram adotadas pelo governo, a adesão aos códigos que já começamos, as iniciativas que o governo tem feito e o impacto que esse tipo de iniciativa, reformas e ajustes, tem em termos muito claros para o PIB e que a OCDE, na publicação, vai mencionar como isso pode crescer. A maioria dos países membros consideram o Brasil um candidato relevante à posição de membro plano, dado o tamanho e complexidade dessa economia, o fato de a gente já estar integrado a várias ações da OCDE, nossa tradição de posicionamentos técnicos consistentes e nosso alinhamento aos padrões e valores ocidentais. Além disso, a adesão do Brasil representa uma ponte entre a OCDE e os BRICS. O reconhecimento internacional, advindo da participação da OCDE, seria importante, por tende a aumentar a confiança no país e, assim, atrair mais negócios, repercutindo positivamente não só no crescimento, mas, sobretudo, no ambiente mais econômico, em especial no custo de financiamento da dívida soberana, beneficiando a economia brasileira. Nesse contexto de aproximação entre o Brasil e a OCDE, o presente relatório representa um importante fórum para a troca de ideias. Tenho certeza que a apresentação do senhor Ángel Gurria será muito proveitosa para todos nós. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Diogo Oliveira, ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Eu podia muito bem tomar o discurso do Ilan emprestado e publicar, e não precisava falar nada e economizaria o tempo de vocês. Porque acho que o Ilan resumiu de maneira muito eficiente, muito sintética, o que representa esse momento, o conteúdo do relatório e o alinhamento que nós temos hoje em relação à adesão do Brasil para a OCDE. Eu dizia da necessidade de reforçar algumas ideias. A primeira delas é a importância da adesão do Brasil à OCDE. Esse é um processo que está em andamento. Acredito que o doutor Gurria comentará mais detalhadamente a situação atual. Mas o que é importante é nós termos a convicção de que o Brasil é um país de nível mundial. É um país de classe mundial. O Brasil precisa estar alinhado aos seus pares. Precisa estar perseguindo as políticas públicas de padrão mundial. E assim nós seremos um país também de renda per capita, de desenvolvimento do nível dos nossos parceiros. De maneira bastante sintética é dizer que fazendo as coisas certas nós alcançaremos o que os outros que fizeram as coisas certas alcançaram. E fazendo as coisas erradas nós teremos um desempenho inferior. Portanto, a adesão do Brasil à OCDE tem tudo a ver com adotar nas nossas práticas, nas nossas políticas públicas, padrões internacionais que já foram adotados, testados e deram certo. Portanto, eu reforço a cada momento a importância do Brasil ter a adesão na OCDE. É um processo alongado de aproximação, de avaliações. E o relatório que nós estamos tendo a satisfação de apresentar hoje faz parte desse processo. O relatório econômico da OCDE é um produto tradicional da OCDE, em que o país é analisado e sugestões são feitas em termos de adoção de políticas públicas. Este relatório traz um conjunto amplo de proposições, em grande medida totalmente alinhadas, muitas delas já até em andamento ou já adotadas no Brasil, que abordam temas relevantes do nosso país. Em primeiro lugar, um conjunto de reformas, começando pela reforma da Previdência, pelo melhor direcionamento do gasto público, a melhor focalização dos programas de transferência de renda, todas as matérias que nós já temos abordado e que o governo brasileiro vem andando na sua persecução. O relatório também reforça um diagnóstico que nós já temos divulgado continuamente do baixo investimento da economia brasileira. Precisamos adotar um conjunto amplo de ações para simplificar o processo de investimento, facilitar o desenvolvimento dos mercados de capitais em apoio aos setores privados, dinamizar o mercado de longo prazo de crédito, facilitar o acesso dos investidores a esse mercado. Todas as propostas alinhadas com o que temos feito. A baixa integração da economia brasileira à economia global também é abordada no relatório, trazendo encaminhamentos que, digamos, também têm sido a preocupação do governo. E um tema fundamental para o crescimento sustentável de longo prazo aparece como linha mestre do relatório, que é o aumento da produtividade da economia brasileira. São várias recomendações, várias sugestões, mas eu diria que o elemento principal que é adotado de fazer crescer a produtividade do Brasil é que, digamos, faz a coesão das propostas e se alinha perfeitamente com o que temos defendido e permitirá ao Brasil, ao longo dos anos, ter uma performance de crescimento mais elevada e mais, digamos, mais coerente com a estabilidade macroeconômica. Por fim, as prioridades macroeconômicas são apresentadas, como a estabilização da dívida pública, a manutenção da inflação em níveis baixos e a melhora das contas públicas. Alô? Bom, definitivamente o alto-falante aqui não quer ajudar muito. Mas eu diria que o que é importante da apresentação desse relatório é o reforço que ele traz das linhas mestres de atuação do governo brasileiro e, principalmente, do reforço da decisão que o Brasil tem de aderir ao CDE e de passar a adotar, ao longo do tempo, práticas políticas coerentes com as práticas, as melhores práticas internacionais. Por isso, eu queria parabenizar toda a equipe da OCDE e do governo brasileiro que participou da discussão e da elaboração do documento e passar a palavra para a continuidade do evento. Muito obrigado a todos. Um bom dia a todos. Ouviremos agora o senhor Ângel Gurria, secretário-geral da OCDE. Tenho o prazer de estar novamente em Brasília para apresentar o relatório econômico da OCDE de 2018 sobre o Brasil. Antes de qualquer coisa, agradecer ao Ministério da Fazenda, o ministro Mireles, pelo seu apoio, a preparação deste relatório e ao pessoal do Banco Central, mas também não somente pelo apoio técnico, logístico, o ministro do Planejamento, mas também pela hospitalidade. A OCDE orgulha-se de ter o Brasil como parceiro-chave. A nossa parceria vem evoluindo desde 1996, quando o Brasil integrou o seu primeiro comitê da OCDE, que era o comitê do Aço. Já temos uma história, já temos uma história. Já o Brasil é da família. Desde então, forjado na parceria mutuamente benéfica, está melhorando as vidas das pessoas do Brasil e em todo o mundo. A cooperação OCDE-Brasil percorreu um grande caminho em estes 20 anos, mais de 20 anos já. Sou particularmente satisfeito por o Brasil querer juntar-se ao OCDE como um membro e aprofundar ainda mais o seu engajamento nos próximos anos. Na página, eu acredito que a versão inglesa, 18, mas na página 20 do relatório completo do livro, está uma lista de todas as reformas que o Brasil já aprobou e que já estão em implementação. Depois está uma lista das reformas que estão em processo. Naturalmente, temos uma lista das reformas que estão todas na discussão no Congresso-Assembleia Nacional. Eu desejo dizer que nós fizemos um pequeno cálculo para simular os impactos de todas estas reformas. E podemos dizer que, com as reformas que já estão aprovadas, mas também com as reformas que estão na tabela, o Brasil pode ter um crescimento de 1,4% de mais adicional. Então, estamos falando de uma recuperação brasileira, de economia brasileira, de uma recessão profunda, este ano 2,2, 2,4, o ano próximo também estamos falando de uma recuperação, um comportamento muito positivo, mas estamos falando da possibilidade de toda a coleção das reformas que estão sendo discutidas no Congresso-Assembleia Nacional de 1,4% do PIB. É muito, muito importante, e isto põe perspectiva, porque está bem de expressar a grande felicitação por todas as reformas já feitas, mas complacência, 30 segundos, um minuto, pode ser, palmada na espalda. Mas depois, a continuar com o processo de reforma. O processo de reforma é um state of mind, não? Tem que ser um estado de ânimo, não somente uma questão de um momento, é de uma lei que depois é aprovada e termina o processo. Mas este tem que ser um processo constante. A economia mundial está um pouco melhor, vai ao crescimento global 3,7. Muito interessante, mas antes da crise, era 4. Quer dizer que 10 anos depois da crise, não estamos ainda no nível de crescimento mundial prévio na crise. Isto dá a ideia da dificuldade e dos desafios que todas as economias têm que confrontar. mencioneu que este ano 2,2, ano próximo 2,4, pode ser um pouco melhor para o crescimento do Brasil, mas também, muito importante, 11% da inflação em 2016, e estamos falando agora de uma inflação abaixo de 3%. Uma queda da inflação dramática, que é um momento, um par de anos, um período muito curto. E, naturalmente, que algo tem que ver com o Banco Central, algo, na luta contra a inflação. Esse é que eu me lembro de Ilan Goldfein, que era muito mais jovem. Faz dois anos, mas muito, 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 mas um grande sucesso. 11 a 3, ou abaixo de 3, muito, muito importante. Porque estamos falando, pode ter crescimento, mas se tem crescimento, mas tem inflação, naturalmente, que temos o problema dos mais pobres, os mais vulneráveis, que têm os impactos mais negativos. Estes 25 milhões de brasileiros escaparam de pobreza nos últimos anos. Mas, tenho que dizer também que o Brasil desfrutou com a chanela demográfica positiva, é que já não, como todos os países que sempre decimos, como o México, que a chanela demográfica, nós temos a grande vantagem demográfica, mas todos os países chegamos a um momento em qual a chanela demográfica começa a ser um pouco mais pequena. Este é o caso no Brasil também, então temos que tener isto em conta. Não temos já esta vantagem. Temos desafios de desigualdade. Temos a grande desigualdade, os números são muito conhecidos por todos vocês, vocês têm desigualdade, principalmente, afeita a mulheres, minorias raciais, jovens. Temos, todavia, um déficit orçamentário que está em queda, mas que, todavia, está muito alto, de 8%. É, naturalmente, que isto aumentou a dívida. Não. Temos que poner proporção, em perspectiva. A dívida do Brasil, com proporção do PIB, é 75%. Na OCDE, o promédio é 100%. Não, eu não desejo sugerir ao senhor ministro de finanças que tem que chegar a 100%. Quer dizer, sim, porque está com um pouco de lag, está um pouco atrasado. Não, este não é um nível deseável. Mas, somente para poner em perspectiva, porque, também, não é questão de rasgar-se as vestiduras e dizer que vamos todos usar um pouco de gasolina, depois no cipo. Não, não é para tanto. Mas, sim, é uma questão que temos que ter atenção. Depois, temos a questão, o governador do Banco Central, o ministro do Planejamento, falaram de investimento, falaram de produtividade. Isto, também, é um desafio de todos os países do mundo, mas não é uma consolação, um consuelo para os brasileiros, porque tem um grande desafio de produtividade e tem um grande desafio de investimento. O Brasil tem uma das taxas de investimento mais baixas comparado com os países da OCDE. E a questão é que o investimento de hoje é o crescimento de manhã. Então, uma baixa taxa de investimento hoje quer dizer que o potencial de crescimento de manhã diminui. Então, temos que ter isto em consideração. Temos outros desafios físicos, desafios muito evidentes, como a questão das rodovias, a questão da rede ferroviária, a questão dos custos de exportação, custos de transporte, e como isto faz mais caras as exportações brasileiras. Temos também a questão de integração do Brasil na economia global. e no estúdio tem um pequeno mapa dos centros de desenvolvimento econômico do mundo, Europa, Estados Unidos, Brasil, México, Canadá e outros. E das vinculações, tanto físicas como comerciais, do Brasil com outros países, você pode ver que está fraca. As vinculações, os vínculos comerciais estão fracos e temos que trabalhar muito para fortalecer estes vínculos comerciais e, naturalmente, que isto passa pela maior apertura. Um pequeno número, importações e exportações do Brasil, um quarto do PIB, 25% do PIB. País como Chile ou país como México, 60% do PIB. Isto quer dizer que tem um espaço interessante para acrescentar a proporção de comércio internacional no PIB. Também temos questões no relatório com vínculo com o mantenimento do meio ambiente, há questões do desafio permanente, mas não somente brasileiro, mas o desafio pelo mundo inteiro da Amazônia, da Amazônia, que é um ativo mundial. Naturalmente, temos outras dimensões nas quais temos que trabalhar, que estão propostas no relatório. Uma questão que é muito importante é a sustentabilidade das finanças públicas no meio e longo prazo. E isto tem muito a ver com as decisões que já tomou o governo com a criação do Conselho Fiscal, que agora tem que reglamentar, fortalecer, mas também com a questão das regras da Previdência. Como temos documentado no relatório, a questão da Previdência continua a ser uma das coisas mais importantes pela futura viabilidade das finanças públicas no Brasil. Temos vários níveis, por exemplo, na OCDE, as pessoas aposentam-se, em média, aos 66 anos de idade. No Brasil, 56 para os homens, 53 para os homens, mas também tem que ver com os níveis de contribuição, nos níveis que chamamos de taxa de reemplaço, quanto porcentagem do último pagamento recebe uma pessoa que vai no retiro, no retiro, na aposentadoria. E temos, sem uma reforma em profundidade, como esta que está proposta agora, as despesas da Previdência mais que dobrarão. E, naturalmente, o impacto nas finanças públicas vai ser... Isto é, do ponto de vista de dinâmica fiscal, isto torna-se muito, muito difícil de manter. Temos também uma variedade de sistemas de proteção social. Nós estamos sugerindo no relatório de fazer um ordenamento, fazer um reordenamento, fazer uma repriorização, reorganização de todos estes elementos, porque o Brasil já tem despesas públicas de 15%. Um dos programas mais eficientes que é a Bolsa Família é somente 0,5%. Estamos proponendo fortalecer, sem mais despesas, mas com uma reassignação dos despesas públicos para fortalecer o Bolsa Família, que é um dos programas mundialmente demonstrados já mais eficazes para combater a pobreza e a pobreza extrema, e que muitos outros países do mundo estão copiando, estão imitando hoje. Estamos falando também de uma regulação mais simples, mais fácil, para o processo de autorizações, licenças, permisos, a tramitologia, não, red tape. É finalmente, se não finalmente, mas também a questão de um fortalecimento de capacidade do BNDES para melhorar a infraestrutura. Tem outras questões que estão no relatório, mas nós desejamos, senhor ministro, senhores ministros, senhor governador, também dizer que em esta ocasião, não, trabalhamos com o Tribunal de Contas da União em questões de governabilidade, de transparência, integridade do governo. Estamos trabalhando com o Ministério da Educação, da questão do sistema educativo, não somente de universidade, primária, etc., mas também com os meninos mais pequenos, dois e três anos, como integrar tudo na cadeia de valor de educação, educativo. Então, essas questões de desenvolvimento, pesquisas e desenvolvimento, pesquisas e desenvolvimento, que são despesas não somente do governo, mas tem que ser despesas do setor privado e também do governo. Mas, senhoras e senhores, o fotógrafo e ambientalista brasileiro, Sebastião Salgado, que é um velho amigo da OCDE, resume a sua missão da seguinte maneira. Vamos reconstruir o paraíso. O paraíso, pode ser quase impossível, mas este é o nível certo de ambição. Onde melhor para construir o paraíso do que no Brasil, com sua beleza natural excepcional, cultural, incrível, pessoas maravilhosas, enorme potencial para o crescimento inclusivo e sustentável. Juntos, com ferramentas poderosas, como o nosso relatório, o nosso trabalho com todos os ministérios brasileiros, e a nossa iniciativa de crescimento inclusivo, podemos levar o Brasil a um passo mais próximo do paraíso. É uma política de cada vez. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Henrique Meirelles, ministro da Fazenda. Eu acho que este relatório, ele tem alguns aspectos que eu gostaria de enfatizar, que são muito importantes. Em primeiro lugar, uma visão externa de uma organização que congrega os países mais relevantes do mundo, mas que se dedica à determinação, apuração, avaliação de melhores práticas, de políticas governamentais e na implementação disso no mundo todo, particularmente nos países membros da OCDE. Portanto, é um relatório que me parece extremamente relevante, porque, de um lado, é uma visão geral externa. baseada em melhores práticas, de experiência internacional, de países que aplicaram políticas que deram certo e políticas que não deram certo. Então, é uma avaliação técnica neutra, porém abrangente. Abrangente e olhando os diversos aspectos. Segundo, a OCDE tem uma característica também que me parece muito importante. Ela não só conhece bem o país, conhece bem todos os países onde, de fato, tem trabalho de cooperação e de participação, mas interage com os órgãos mais fundamentais do governo da instituição brasileira. não só o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Banco Central, mas também o TCU e outras instituições da área de Ciência e Tecnologia, da Educação e etc., como, inclusive, mencionada pelo Arrel. Portanto, é um estudo, de um lado, abrangente, de outro lado, com a visão macro, extremamente relevante, mas que também entra na estrutura de funcionamento em alguns aspectos fundamentais. E, como já foi mencionado, o relatório, ele basicamente confirma tudo aquilo pelo qual temos trabalhado e tudo aquilo que estamos propondo e que já foi realizado. Desde a definição e a aprovação da emenda condicional que estabelece o teto de gastos, por exemplo, e todas as outras medidas fiscais que seguiram-se a essa, evidentemente, enfatizando particularmente a reforma da Previdência, mas toda essa série de medidas que definem um novo caminho, um novo parâmetro fiscal para o país. E também a recuperação da credibilidade da política monetária, a volta da inflação a patamares que conduzem e estimulam o consumo, o investimento e a estabilidade e também definem uma maior expectativa de estabilidade à frente, não só por parte da política fiscal em função de tudo o que está sendo aprovado, mas também dos resultados da política monetária. Em dito isso, é importante também que eles mencionam, enfatizam a questão da produtividade, o baixo nível de produtividade do Brasil em comparação com os países similares, e todo o trabalho que está sendo feito visando a aumentar a produtividade do país. Isso é muito importante. Desde alguns já realizados, alguns que, alguns anos atrás, eram impensáveis, eu me lembro de discussão com organizações internacionais, de setor público e privado, há décadas, onde se discutia, por exemplo, a questão das leis trabalhistas brasileiras e a dificuldade. Eu vou dar um exemplo concreto. Alguns anos atrás, conversando com o presidente de uma organização, organização privada global, europeia, com grande presença nos Estados Unidos, grande presença no Brasil. Nos Estados Unidos, eles tinham, na época, alguns anos atrás, 70 mil funcionários, 70 mil funcionários no Brasil. Nos Estados Unidos, eles tinham 27 causas trabalhistas, dois advogados trabalhando em período parcial. No Brasil, mesmo número, mesmas práticas, eles tinham 25 mil causas trabalhistas, 150 advogados em período integral. Isto é o chamado custo Brasil. Isto aí, já temos um avanço extraordinário nisso com a aprovação da reforma trabalhista. Quer dizer, é algo, como eu mencionei há alguns anos atrás, impensável. É um avanço extraordinário. Esperamos a criação de 6 milhões de novos empregos no Brasil, com o resultado apenas da aplicação da lei e um aumento gradativo do índice de produtividade. além da série de outras reformas que já foram efetuadas na mesma direção. Apresentamos recentemente uma prioritização, isto é, 15 medidas prioritárias, a maioria delas já em tramitação no Congresso Nacional. O que é importante porque não foi uma lista de novas medidas, mas foi uma lista de medidas importantes, prioritárias, que já estão em andamento e a discussão e a tramitação em curso. Portanto, fundamental enfatizar, definir o que é prioritário sobre todas as demais medidas do ponto de vista, evidentemente, da visão macroeconômica do país. E algumas medidas fundamentais como a simplificação tributária, parte também relevante e importante do aumento da produtividade do país. Portanto, esse relatório me parece que é extremamente relevante nesse sentido, porque é uma validação externa sobre o país, um olhar neutro, que muitas vezes foi duro sobre o Brasil, mas que, infelizmente, agora começa a convergir com as nossas propostas, as práticas e o que já está sendo feito e o que já tem sido aprovado pelo Congresso Nacional. Nós temos um relacionamento com a OCDE que está se expandindo, hoje o Brasil já é parte de 36 instrumentos da OCDE, como estamos já começando a participar e já discutindo a adesão a 63 instrumentos, nos últimos meses apenas. A exemplo do Código de Liberalização de Movimentos de Capitais, foi mencionado a questão da abertura da economia brasileira como parte importante do aumento da produtividade, e não só de capitais, mas de chamadas operações correntes intangíveis, não vou entrar nesse detalhamento técnico, mas é fundamental para o aumento da produtividade, da abertura da economia brasileira, tudo isso em parceria com o Banco Central. Portanto, é um aumento importante, depois nós vamos continuar aqui a sessão com secretários e outros dirigentes que vão estar discutindo aspectos mais técnicos e detalhes do relatório, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez a OCDE nesse trabalho, o Brasil está cada vez participando mais e apenas para finalizar, eu gostaria de mencionar um ponto da maior importância. Quando nós começamos a discutir essa questão da entrada na OCDE como membro efetivo e todo o trabalho que está sendo feito nesse aspecto, que é algo que demanda tempo, é normal isso, é uma organização que envolve todo um processo de adesão, todos esses tratados e melhores práticas, felizmente o Brasil está muito avançado nisso, mas nós tivemos algumas discussões que me parecem fundamentais no âmbito do governo brasileiro, quando se discutiu. Devemos aderir, devemos nos comprometer com práticas de longo prazo, como é que se coloca aí a questão da soberania. Então, a nossa conclusão e a nossa resposta foram muito simples, nós somos soberanos para definir as melhores práticas, agora, somos também soberanos para participar de acordo em que estas melhores práticas coincidem com as melhores práticas sendo adotadas no Brasil e onde o Brasil está se comprometendo a longo prazo. e quanto mais nós possamos absorver essa experiência global, do ponto de vista técnico, do ponto de vista inclusive detalhado daquilo que está funcionando nos diversos países do mundo, melhor ainda para o Brasil, porque é importante de que não se inventa a roda todo dia, não é verdade? Então, é importante que absorvamos de fato cada vez mais isso na política fiscal é verdade, na política monetária é verdade, está aqui o Banco Central, uma instituição que é ancorada nas melhores práticas e nas melhores experiências dos diversos países. Portanto, eu agradeço a todos mais uma vez e dou parabéns ao CDE pelo trabalho e a todos os técnicos envolvidos e muito obrigado e vamos em frente. Aplausos 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 Aplausos